Hoje a Peebie apareceu dentro do meu Minecraft Mas o Glitch está atrás da gente e ela me ajudou O que será que vai acontecer com o Pedro e a Peebie? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ai meu Deus, eu te virei toda a série do desenho Mano, sério, esse desenho é muito, muito bom Apenas o show é um dos melhores desenhos de todos Sou muito, muito fã Só que eu já terminei Não gostei muito do final Porque eu mordecai não ficou com o que eu queria ficasse Mas tudo bem, tá tranquilo Tá, eu gostei muito do desenho Agora eu acho que eu vou fazer o lunch Ai, que eu tô com sono, não fiz nada Já trabalhei, já fiz um monte de coisa Os gritos estão tudo espalhados Como meu sobrinho veio aqui hoje Ai, sério, eu tô muito, muito cansado Deixa eu ver se tem alguma coisa pra comer aqui Se tem uma torrada, se tem um bolo Se tem um fijeiroche Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Não, a torrada eu acho que tenho que colocar aqui pra fazer aqui já Ixi, Maria, tá sem energia aqui Ai, mas será que estraga o que? Alguma coisa? Tá, tudo bem, não Aqui no micro não só me deixei nada É, eu vou ter... Opa, tem bolo Tem bolo, tem bolo Meus sobrinhos fizeram bolo Cook, hum, cook é bom Cook é bom, cook é bom Tá, deixa eu pegar aqui Cook, cookzinho Oxi, o que é isso? Ixi, Maria Ixi, Maria Vamos rápido, Finn Ai, eu tô pegando fogo Ai, eu tô... O que é isso? Assopra Tá bom, tá bom A gente precisa encontrar alguma coisa por aqui A gente precisa ir rápido Eu vou chamar a polícia Quê? Eu vou chamar a polícia O que é a polícia, moço? Ai, você parou de pegar fogo Vamos, tem que ser rápido A gente tem que ser rápido Pera, pera, pera Olha, meu dispositivo tem que carregar... Pera Ah, tá Fim! Meu dispositivo tá carregando ainda Ai, eu sou o Fim Só que... Tá, tá bom A gente precisa salvar o Jake Eu tô esquecendo disso Tá bom Ai, meu Deus Como é que a gente vai fazer isso? Calma, 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 calma Calma, calma Você tá muito, muito, muito alfobado Dispositivo? Que tipo de dispositivo? É, por que que o Fim Dora já voltou até aqui? Fim Ai, meu Deus Eu sou o Fim, garoto E você... É esquisito Você é de que desenho? Eu não sou de desenho Eu sou do Minecraft Minecraft? Sim A gente não tem tempo pra perder A gente pode ir A gente tem que ir O que é você? O Jake Não, eu sou o Pib Você é Pib, ele é o Fim Você é de que desenho? Você é de desenho também? Meu desenho ia ser lançado Só que veio esse glitch estranho A gente precisa ir rápido A gente tem que salvar o Jake Sim, a gente precisa ir rápido E eu juro que se você fazer alguma piada de fim Eu vou acabar com você Relaxa Só no fim que eu vou fazer piada Ó, é o seguinte Você tem alguma coisa nessa casa? É o seguinte, é o seguinte Calma, o que vocês estão fazendo? Vocês estão dentro da minha casa? Vocês estão dentro da minha casa? Calma Você nunca é seguro? É seguro Bom, minha casa é seguro Cadê o... Tem muita janela Tem janela, mas relaxa O que vocês estão procurando? As portas estão todas abertas Estão procurando como salvar o meu amigo O Jake Ah, tá bom O que que houve com o Jake? Ele tá no seu mundo ainda? O glitch pegou ele O glitch isso Olha, eu vou te explicar Já que a gente vai ter que ficar por aqui por um tempo O que que houve com o seu olho? É um problema com o glitch Olha, basicamente O meu desenho ia ser lançado Só que veio esse glitch E tentou dominar tudo Aí o Finn e o Jake chegaram pra me ajudar E a gente tava lutando contra eles Só que a gente teve que fugir E o Jake ficou pra trás Tá, peraí Então você tá viajando entre desenhos Pra tentar enfrentar esse glitch Mas vocês estão tentando chegar aonde? Exatamente A gente tá tentando chegar nos ursinhos caniosos Eu sei, parece ser bobo Os ursinhos caniosos? Por que os ursinhos? Sim, sim Eles são bem fofinhos Então, eu vou te explicar Eu vou te explicar Você não ri O que? Poder do amor Mas isso é muito clichê É muito clichê O poder do amor vai vencer o glitch? Clichê é quando algo acontece sempre Em todas as histórias Pra ter uma... Ah, sim Então, quer dizer que o meu desenho é clichê também? Não, não é clichê não Ô Finn, deixa eu te dar uma dica Oi, fala Pode contar A menina que precisa do fogo Ela é muito legal Ai, meu Deus Gente, gente Foco, foco, foco O glitch O glitch O glitch tá vindo no meu mundo também Eu vou ganhar tempo pra vocês Não, não, não Ele deve ser seguido Não, não Fim, vem Volta Eu vou ganhar tempo Não, não Fim, vem Volta, volta Volta Tem muito deles A gente precisa Polar uma estratégia Eu vou te dar vocês Olha, não Você não vai ajudar a gente Eu tenho uma espada Você só vai se meter em confusão Você só vai se meter em confusão A gente consegue a vida de sozinho Você já fez alguma coisa É, a gente vai lidar disso sozinho Eu tenho um espada E a gente vai salvar nosso amigo Não, não, não Eu vou ajudar vocês Eu vou ajudar vocês Eu posso derrotar esses glitch Não, não faz isso Olha, eles não vão pegar Igual pegaram o Jake não Relaxa Eu sou bom Eu sou bom na luta Meu melhor amigo Eu preciso salvar ele Cuidado Se a gente achar uma cura Ai, eles estão quebrando tudo Se a cura for Amor, eu dou um abraço nele Dá um abraço aqui Não, não vai dar ruim Não, não Vai ficar igual nele Glitch Nossa, mas esses glitches são muito estranhos Parece que existe TV Parece que eles viram de computador Mano, tem muito aqui Tem muito Tá expandindo muito Meu Deus do céu Cuidado, cuidado Eles estão vindo pra todos os mundos Mas já infectaram vários desenhos Pelo Jake Ah, pelo Jake Isso mesmo Pelo Jake Meu Deus, tá surgindo muito Tá surgindo bastante agora Meu Deus É muita, muita coisa Caraca Então, peraí Esse glitch está passando por todas as TVs De desenhos animados Pra poder Caraca Tá, gente Eu tinha uma ideia A gente não vai conseguir enfrentar isso até agora Vem, vem, vem Deixa eu ajudar a Pibi Deixa eu ajudar a Pibi Calma Vem cá, Pibi É Pibi, seu nome, né? Não tô errando Vem, vem, me segue Me sigam, me sigam Me sigam, me sigam Ai, meu Deus, meu Deus Me precisa fazer melhor Calma, calma, calma Me segue, me segue Eu tenho um lugar Tem um lugar seguro Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Você não dá Relaxa Vem, vem, vem Beleza, beleza Tá, a gente precisa conversar Tá, calma aí Todos os desenhos animados São universos Seu olho tá doendo? É, tá São universos, sim Ai, meu Deus do céu Tudo bem Então, quer dizer Que eles estão invadindo Todos os mundos Qual mundos eles invadiram? Dora de Ventura Mais algum? Cuidado com o chuveiro Meu Deus É que eu nunca tinha visto Um chuveiro Eu ainda Tá, relaxa Tudo bem Tá, ó É o seguinte Eu tenho aqui alguns cookies Eu vou dar cookies pra você Calma Aqui, beleza Eu tomo pra você E tomo pra você Tá, tudo bem Ó, é o seguinte Eles estão invadindo Todo o desenho E se a gente chamasse O super-homem? Super-homem? Ele é muito forte Superman Eu não vou entender O quê? Tem certeza? É, poder do amor Eu gostei da ideia Você tem certeza Que não tem que tentar O ataque bruto Assim, no glitch? Não Assim, a gente tá tentando O ataque bruto No glitch Ele tá multiplicando É verdade Eu não posso pensar nisso Exatamente Só o poder do amor? Parece que só piora É por isso que eu tava com A gente tava com a teoria Desde o início Que a gente ia lutar Contra eles Com o poder do amor Que seria o oposto Ou que eles são, né? Que são os gritos Que tá corrompendo E amaldiçando tudo Ai, só que a gente Precisa chegar nos Ocins carriosos Mas meu dispositivo Eu não carrego ainda E eu não consigo Ir pra gente Tá, ó Já que eles estão no meu mundo Já que eles estão no meu mundo Ai, meu Deus Tem muitos Já que eles estão no meu mundo Eu quero que vocês Vão subir, vão subir, gente Deixa eles aí Ó, já que eles estão no meu mundo Eu quero que nós Vem, vem, vem Tá aqui em cima, tá aqui em cima Tá, ó, é o seguinte É, já que eles estão no meu mundo Eu quero que vocês Eu não quero ser destruído Você vai vir com a gente? Eu ajudo vocês Eu ajudo vocês Tem certeza? Tem vários desses monstros Eles estão invadindo o meu Minecraft inteiro E o Minecraft é o meu jogo Olha, eles tem até tentáculos Que esquisito O problema é que o Not Pera, se o Minecraft é um jogo Not Será que o Not O Not Não vai me responder Ai, meu Deus O que Not Tá dizendo de nota? Gente Não Gente Ai, Jake Amigo É o Jake Ele tá todo corrompido Ele tá chamando o Finn Eu vou te salvar Não, não, não Não, não, não Não cai na lava dele Não cai na lava dele Não, 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 não Não, 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 Finn Você não pode ir agora Vem, vem Não, não, não Sai daí Não vai, você não vai aguentar Não, não, não Deixa o Jake de lado O Jake não é mais ele Eu tenho que salvar o Finn Eu tenho que salvar o Finn Não, não, não Não, não, Finn Não vai Não, não, ferrou Ferrou Ah, não Finn Finn Finn, eu falei pra ele não ir O Finn foi infectado pelo Glyph Ah, não é possível Ai, eu falei pra ele não ir Eu falei Ai, Bibi É saudade, gente Agora a gente vai ter que achar os ursinhos carinhosos Eu duro Ai, meu Deus O Jake tá todo estranho também Ai, meu Deus Bibi, a gente tem que sair o que é o mais rápido possível Tá vendo? Meu Deus, meu Deus Me segue, me segue, me segue Eu tenho uma rota de fuga Vem, vem, vem Tá bom Pula nesse delherado aqui Pula aqui Vem, vem, vem E pula aqui Vambora, vambora Ok Vou pôr dentro do shopping Dentro do shopping tem bastante coisa A gente pode se esconder lá Ai, meu Deus Eu não tô acreditando que o Finn foi pego Então Você tem certeza que a única coisa É o Sincerioso? Tem que ser É a única coisa que resta Eles já dominaram a maioria dos desenhos Ai, meu Deus Eu não tô acreditando nisso Tá, tudo bem Pelo menos aqui no shopping Deixa eu trancar aqui a porta Aqui no shopping tem bastante comida E tá fechado hoje Então Tá tranquilo Tá ligado? Tá bom A gente pode Meio que entrar aqui Eu tenho a chave que eu trabalho aqui no McDonald's Entendeu? Mac o quê? McDonald's É um restaurante Ele tá entrando Eles chegaram Eles chegaram Aqui tem bastante comida Eles estão procurando a gente Estão procurando a gente No shopping Não tô acreditando Ai, Bibi Sério Eles devem ter seguido a gente Esse dispositivo você não carregou Pra gente seguir? Não, ainda não Isso falta pouco Falta pouco? Tudo bem Falta pouco Ai, o Fih Tadinha do Fih Eu tô só nele Ele é o meu favorito Na verdade Era o Jake Mas o Fih É o segundo Ai, meu Deus O Fih ficou todo Cara, olha a espada dele Olha o peito dele O rosto dele Tá babando Eu falei pra ele não ir Eu falei Ai, o Fih e o Jake Se sacrificaram Não, eles sacrificaram Fih Se ajuda seu amigo Tá, tudo bem Gente, cuidado Tá atrás de você Tá, tá, tá Vamos fazer uma Vou correr 3, 2, 1 Me segue Corre Pires, pires, pires Pires, pires Pires, pires Pires, pires Ai, meu Olhos fiaram Tá, tá, tá Seguinte, Pib Qualquer coisa Que acontecer comigo Ou com você A gente tem que seguir a missão Ok? Tá bom Eu sei, Dícia Se acontecer alguma coisa Você segue a missão Eu sei Aqui tem uma loja A gente tem que comprar uma cura E se não tiver É só sobreviver É, só sobreviver Tudo bem Tem uma saída por aqui Vambora, vambora Vambora Vem, vem, vem Tá, meu Deus Tá, o dispositivo carregou Ai, Jake, não Ai, ferrou Tá, gente Tá, gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tudo bem, tudo bem Tá, eles estão invadindo Todo o Minecraft Pera Pib, eu acho que eles estão Atrás de você De mim? Será que você tem Alguma coisa que eles querem? Ah, talvez Ai, não sei Não sei Não tem nenhuma joia rara aí, não? Ali do dispositivo Minha joia rara? Talvez o próprio dispositivo Seja o que eles querem Ai, meu Deus Tentando entrar A gente pode tentar A gente pode tentar Tá, tá, tá A gente vai tentar isso Corre que eles estão Vindo atrás da gente Tentando entrar